Olá, meus queridos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Visita Record. Sábado é sempre muito bom, principalmente por ter vocês na minha companhia. Está tudo bem em casa, com a família, com os amigos? Vamos curtir o Visita Record de hoje, que está muito legal. Descobrimos que o radioamadorismo e o telégrafo ainda são utilizados. O radioamadorismo é bem usado em todo o nosso mundo. As pessoas se comunicam através dessa ferramenta do início do século XX. Você também vai poder curtir uma matéria direta de piedade, onde nós fomos conhecer um fabricante de saquê. Só existem duas fábricas que fazem saquês similares aos japoneses. E uma delas fica aqui no nosso interior. Um lugar sensacional. E para encerrar, é claro, fomos para Itu para conhecer o pastel gigante. E Itu não é só feita de semáforo gigante, nem de orelhão gigante. Ah, tem o pastel. Olha só o pastel que eu tive que comer. Foi simplesmente... Não foi sacrifício, não. Foi uma delícia. E tudo isso vocês acompanham a partir de agora. Gente, prazer ter vocês a partir de agora na minha companhia. Sejam bem-vindos ao Visita Record. Agora o Visita Record vai falar das curiosidades do radioamadorismo. Que reúne muitas pessoas, que levam informação, opinião, entretenimento, com relevância, com autenticidade. O radioamadorismo, que é parte riquíssima da história da comunicação mundial. No final do século XIX, a comunicação à distância, transmitida através do rádio, despertava a curiosidade das pessoas. E foi assim que o radioamadorismo teve início, com entusiastas montando seus próprios equipamentos e antenas de forma caseira. Começando um hobby que até hoje é praticado em diversos países em todo o mundo. De acordo com a Anatel, o radioamadorismo é... É um serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, transmitidas por amadores devidamente autorizados, interessados na radiotécnica, unicamente a título pessoal e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial. Olha, gente, que interessante, hein? Bom, eu como sou um grande decifrador de códigos, eu acredito que você escreveu aí, visita, recorda isso? É o que nós temos para o momento. Até parece, foi tudo combinado. Converse com o Fábio Ribeiro, que há muitos anos atrás ele teve essa profissão, né? Em seu currículo, que é rádio, telegrafista... Rádio, telegrafista profissional. Na verdade, eu nunca atuei profissionalmente, mas eu participei da última turma que pisou na lama do dilúvio lá no Rio de Janeiro. Nós fizemos a última turma de rádio telegrafistas profissionais. Fala uma coisa, qual é a diferença da telegrafia ou qual é o casamento que existe entre ela e o radioamadorismo? Total. O rádio começou com as primeiras experiências de Marconi. Existe a questão do padre brasileiro, Landel de Moura, que é um dos co-inventores do rádio, um padre gaúcho e que internacionalmente hoje está sendo reconhecida essa sua participação. No início, parafraseando a Bíblia, eram as trevas auditivas e sonoras e surgiram os primeiros sinais telegráficos transmitidos pelo rádio. O rádio, no começo, não tocava música. Você que está nos ouvindo, nos assistindo. O rádio, no começo, transmitia sinais telegráficos com finalidade comercial. O rádio só começou a tocar música na véspera de Natal de 1921, quando um canadense fez uma experiência lá em Nova York. E aquelas estações que ficavam a bordo dos navios começaram a ouvir aquela música natalina tocada ao violino. E foi a primeira vez que o som e a voz humana foi ao ar, através da experiência do Faberson, que era um técnico canadense, um técnico também em rádio amador. Tudo muito interessante, inclusive. O rádio amadorismo, através do próprio telégrafo também, eu acredito, não sei, o Fabio vai explicar para a gente, teve uma importância muito grande na questão do Titanic. Qual foi a ocorrência e a importância desses equipamentos na época? Esse manipulador aqui é extremamente parecido com a chave usada a bordo no RMS Titanic. O Titanic, naquele 14 de abril, ele marcou um advento nas comunicações. O Marconi tinha fechado um contrato com o New York Times de cobertura exclusiva da viagem do transatlântico, o inafundável Titanic, aonde a mais fina flor da aristocracia norte-americana e nobres europeus estariam viajando no maior navio de luxo da época e podendo enviar mensagens aos seus entes queridos em tempo real. Imagine, luxo. Era um luxo absoluto. E havia a mais moderna estação telegráfica a bordo da empresa Marconi. Acontece que os dois operadores da estação estavam sobrecarregados. Imagina aquele monte de gente deslumbrada com aquilo. E eles passavam o dia inteiro mandando mensagem. Mamãe, estou no meio do Atlântico. Mamãe, estou não sei aonde. Estou tomando uísque aqui. Nós estamos no meio do Oceano Atlântico. Muito bem. Coitado do rádio, telegrafista. Aí o que aconteceu? Quando naquela noite de 14, porque o naufrágio durou de 14 até o dia 15, ele virou a madrugada. O navio acabou de afundar mesmo, faltando poucas horas para o amanhecer, quando ele realmente foi totalmente a pique. Acontece que aquelas águas eram muito geladas e o que matou realmente foi a hipotermia. Alguns fatores interessantes. Havia o contrato de exclusividade de cobertura do New York Times, como as emissoras fazem hoje em dia. Alunismo social, de certo, para mostrar os milionários a bordo. Aí o que aconteceu? Não dá para segurar o vento. Um menino em Nova York, de 16 anos de idade, conseguiu ouvir as transmissões, os pedidos de socorro do Titanic e começou a tentar avisar as pessoas. Acontece que a companhia de Marconi proibiu que seus operadores se comunicassem com qualquer pessoa. Inclusive, essa é uma das razões históricas de muitas mortes no Titanic, porque as ordens dos operadores da companhia de Marconi não se comunicaram, inclusive com embarcações que estavam fazendo contato, tentando ajudá-los. Isso está tudo documentado. Isso com o navio afundando. Aí esse rapaz chamado Davi Sarnoff, de 16 anos em Nova York, conseguiu captar essas transmissões e o que aconteceu com a imprensa é que todos os jornais de Nova York furaram com edições extraordinárias, afundou o inafundável. Aquela matéria de capa clássica que a gente vê, afundou o insincable. E aí o resto é história. A partir daí, o radioamadorismo tomou o reconhecimento de algo de utilidade pública, de fato, fundamental. E a partir desse fenômeno, o que aconteceu? Dois anos depois, foi fundada a Organização Internacional de Comunicações, porque até o SOS não existia. O famoso SOS, que as pessoas falam, pedindo socorro, ele não existia. Não havia padronização de comunicações. Ou seja, tanto na náutica como na aviação, todos os desenvolvimentos são escritos com sangue. Os aviões caem, se descobre quais são os motivos das quedas dos aviões, os navios afundam e são tomadas providências para se criar normas de segurança. Ou seja, a Organização Internacional de Telecomunicações foi fundada em função da pressão social do naufrágio do atleta. O Titanic, como é que é o HELP que eles usam, que é o padrão... A gente vê muito em filme. Tem uma coisa interessante. O Titanic não usou o SOS porque ele não existia. Existia na época. Ele usou o CQD. Eram três letras. A letra C de Charlie. A letra D de Delta. E... Não, perdão. A letra C de Charlie. A letra Q de Quebec. E a letra D de Delta. Esse era um código que foi criado para a Companhia de Marconi na época e eles começaram a transmitir isso aqui, ó. Esse foi o pedido irradiado do Titanic. Ou seja, eles estavam transmitindo um sinal de socorro. Não havia uniformidade. O naufrágio do Titanic foi um marco nas comunicações. Foi um marco social. Foi uma tragédia enorme. A gente aprende muito através da tragédia, né? Aí hoje o pedido de socorro padrão é o SOS. S, letra O, letra S. Então juntas, elas são como na música, ligadas por uma fermata. Elas não são separadas, elas são unidas assim, ó. Esse é o cendal. Isso usa no avião também? Olha, hoje... O avião usa na... Não, mas ainda se usa em tudo. Espero que a gente nunca precise vivenciar ter essa experiência em alguma viagem. Pelo amor de Deus, tem algo fundamental que foi de, assim, de suma importância a participação do radioamadorismo por um caso de salvamento, alguma coisa que aconteceu no Brasil que seja de exposição grande na mídia, ou não? Olha, inúmeros casos. O avião da Varig, aquele acidente terrível, onde só sobraram, se eu não me engano, duas pessoas que sobreviveram a todos os ferimentos. E foi avisado por um radioamador da queda dessa aeronave num período em que não existia os recursos de navegação, de transponder, de uma série de coisas. Ou seja, ele simplesmente se perdeu, caiu na mata e os radioamadores fizeram isso. Todo dia existe um pedido de socorro. Aqui no Brasil existe uma média de 20 naufrágios por ano. naufrágios de pequeno, médio e grande. E o radioamadorismo ainda atua. Atua perfeitamente. Lembrando que se desligar o dojuntor do mundo, o radioamadorismo está em pé e é a única comunicação que vai existir. Não só... Existe uma frase que a gente usa, que é uma frase de efeito e é verdade. Quando tudo para, só os radioamadores continuam. E a gente está aí no mundo inteiro. Nós somos uma família de mais ou menos hoje uns 5 milhões de pessoas no planeta que falamos o mesmo idioma internacional. Não é o inglês, não é o esperanto, não é a telegrafia. O nosso idioma é a solidariedade. Ah, que bonito. Olha, estamos aqui no Craso, é isso? O Craso é uma sede do Clube de Radioamadorismo Sorocabana. É muito legal. Nós temos o nosso presidente Ricardo. A gente faz um pleito aqui, uma homenagem aos fundadores, a todos que iniciaram toda essa atividade. É muito legal. Fábio, superobrigado. Felicidades e parabéns, viu? Grande professor e apaixonado pelo radioamadorismo ia dar nisso. Agora vamos conversar com o presidente do clube aqui da cidade de Sorocaba, que é o Ricardo. O Ricardo de Paula Santos é presidente do Craso aqui. que vai explicar quanto tempo tem o clube aqui de Sorocaba e quantos membros fazem parte desse clube. Já é antigo o que eu sei. Sim, o clube existe há 48 anos. É mais velho que eu. Exatamente. Passou por diversas gerações. Na atualidade eu sou o presidente do clube. E o clube tem uma importância muito grande para nós aqui da cidade de Sorocaba, por conseguir unir as pessoas que são apaixonadas por tecnologia. E quantos membros tem? Aproximadamente 42 membros. É bastante, né? Nós somos em mais ou menos 300 estações aqui de Sorocaba e o radioamadorismo tem alguns elos de ligações, alguns braços aí. O perfil do cara que se apaixona por radioamadorismo, eu sei que tem que ter um pouco de loucura, isso eu já sei. Isso é meio curioso. Exatamente. Você costuma dizer que radioamador sempre tem um pouco de loucura, né? Deve viver fora da casinha. Mas normalmente são pessoas apaixonadas por tecnologia. Pessoas que trabalham com informática, membros ligados à área de eletrônica, eletricidade. O que que agrega para o radioamador que faz parte dessa comunidade mundial? Além do conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias, que muitas delas que existem, né? Acabaram surgindo a partir do radioamadorismo. Um exemplo é a telefonia celular, que hoje é comum, né? Para todos. Ela surgiu baseada nos experimentos feitos pelos radioamadores. Fora isso, as experimentações, amizades, os elos que a gente consegue formar. E eles dominam, inclusive, a língua inglesa. Eles falam que não precisa do código, mas todo mundo se comunica pelo inglês. É impressionante que eles meio que aprendem o inglês por osmose. Agora, me diga uma coisa. A gente fala, hoje a internet está aí. Para que radioamador você tem o WhatsApp, tem a comunicação via internet? Tem uma diferença gigante ainda, né? Sim, exatamente. A gente possui um elo de ligação e uma rede estruturada independente da internet. É possível fazer contatos, inclusive, com outros países incontinentes, em qualquer momento do dia. Aliás, contato com o espaço, que eu sei. É mesmo essa história de conversar com o pessoal que está no espaço? Sim, sim. Grande parte dos astronautas são radioamadores, inclusive o nosso ministro, Marcos Pontes. Além de astronauta, é radioamador. E a Estação Espacial ISS promove contato constante com os radioamadores. E a gente vai mostrar para vocês como a comunicação de radioamador é eficiente. Nós vamos pegar o Fábio agora, que é outro maluco apaixonado pelo radioamador, que vai tentar uma comunicação imediata com alguém em qualquer lugar do mundo. Roda aí. Chamando aqui, CQ, CQDX. Isso é Papa Yankee 2 Lima Yankee, calling from TG-91. Papa Yankee 2-0-Y. PY-2-0-Y. Golf 1, Tango Delta, November. Ok, Travel. Nice to see you again. We already talked a few months ago, ok? Yeah, do you want to get back to the fire? Ok, there was your basket in the sunshine and the hot weather. Ok, ok, Travel. Thanks for coming. And it's pleasure to be this compact. Ok. Interessante. Rapidamente. Eu só. Eu não sei como é que vocês entendem o código ou o inglês, porque tem gente que não fala o inglês. É verdade. É assim, o próprio interesse desperta essa motivação para que seja necessário aprender outros idiomas. Ricardo, quem que pode se tornar radioamador? Todo cidadão tem interesse e deve procurar a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Lá é estabelecido um procedimento para que se obtenha um indicativo. É feito uma prova com interesses voltados para o radioamadorismo. Só assim, então, você consegue ser credenciado para fazer parte? É, você tem que se tornar um radiooperador. A partir desse momento, você tem condições de pedir a sua licença, estação de radioamador. Ou seja, senão você não pode querer colocar uma anteira na sua casa e ficar se comunicando sem ser legalizado, né? Legalizado. Como a rádio normal também. Exatamente, tem que ser credenciado pelo Anatel. Super obrigado, parabéns, história maravilhosa, berço da comunicação mundial. O radioamador sobrevive e muito bem, por sinal. Aliás, a gente sabe que para conversar na lua, no espaço, só o radioamador. A internet não chega, né? É verdade. Tá bom, valeu, obrigado. Obrigado. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Visita Record. Agora eu tenho uma novidade para contar para vocês no coração do centro de Itu. Você que está pensando em dar um autoestima, um upgrade na sua beleza, no seu sorriso. Eu quero falar de Hortozara. A Hortozara acaba de chegar em Itu. Atenção, você, cidadão ituano e todas as pessoas da região. Todo mundo sabe que o sorriso é de suma importância para o seu sucesso no trabalho, na vida amorosa, para você ter uma vida fantástica. O sorriso é o cartão postal. A Hortozara montou aqui em Itu esta clínica excepcional, com, olha, equipamentos de última geração. E o mais importante, né? Sua equipe de colaboradores profissionais de altíssimo nível, recepção fantástica, um atendimento especial. A Hortozara, como eu disse, fica no centro de Itu. Fácil acesso para você da região. Pode vir para cá, vai ser atendida com tanto amor e carinho, para deixar você com sorriso bonito. Hortozara, a sua clínica completa aqui, na cidade de Itu.